Em março de 2021 eu gravei um vídeo aqui com a minha opinião sobre o Bioparque do Rio. E resumidamente eu falei que é só um zoológico mais bonito, mais arrumado. Eu deixei esse vídeo aqui no card pra você conferir, porque realmente na ocasião eu ainda brinquei. Eu falei assim, será que eu falo ou não falo, né? Porque é tão óbvio que é só um zoológico que o interesse é vender animais, comprar e vender, né? O comércio de animais, pra expor animais, pra vender ingresso e tal. E algumas pessoas até falavam, não, mas isso aí é um novo conceito, não é exatamente um zoológico, é focado em conservação, né? E agora aparece uma notícia aí que deixa claro que realmente o interesse ali é puro comércio mesmo, até porque foi investido mais de 80 milhões na obra pra transformar o antigo zoológico do Rio de Janeiro no Bioparque do Rio. Se você investe 80 milhões em alguma coisa, a menos que você seja extremamente filantropo, você quer lucro disso, né? É uma empresa, aliás. E a notícia que vem agora é que 3 girafas trazidas da África do Sul para o Bioparque do Rio morreram. Quando eu vi essa notícia eu pensei, nossa, mas 3 girafas de uma vez morreram assim? Por que eles trouxeram 3 girafas de uma vez, né? Sei lá. E aí quando eu comecei a ler as notícias, eu descobri que eles não trouxeram 3 girafas da África do Sul apenas. Eles trouxeram 18 girafas de uma vez num avião fretado, num Boeing 747 fretado da África do Sul que desceu no Galeão, no Rio de Janeiro. Esse pouso aconteceu em meados de novembro. As 18 girafas foram levadas para Mangaratiba, na região sul do estado do Rio de Janeiro, para ficarem numa espécie de quarentena ali até se adaptarem para depois serem levadas para serem expostas, então, para o público lá no Bioparque. E aí começaram os problemas, porque o local onde as girafas ficaram é um resort lá em Mangaratiba e ele não tem estrutura para girafas. As 15 girafas que ainda estão vivas continuam num galpão fechado lá em Mangaratiba. Elas desceram do avião, foram levadas por cerca de 100 quilômetros até chegar nesse resort lá em Mangaratiba e foram colocadas num galpão. Isso em meados de novembro. Aí dia 14 de dezembro, ou seja, praticamente um mês depois, os veterinários responsáveis resolveram colocá-las em uma área de solário, uma área aberta para ver se elas se adaptavam. Então seis dessas girafas correram para a cerca e tentaram fugir do local e realmente fugiram. Elas foram recapturadas, mas aí logo depois três delas morreram. Os biólogos e veterinários lá do Bioparque garantem que não houve batida, elas não se machucaram nesse processo de fugirem e serem recapturadas, mas o que pode ter acontecido é que animais selvagens assim, segundo palavras dos biólogos, quando se estressam demais, eles podem ter um problema ali no coração e morrerem por isso. A causa da morte dessas três girafas, no entanto, ainda está sendo apurada. E você viu que eu falei que esse caso aconteceu lá no dia 14 de dezembro, mas só agora que o caso veio à tona. Então você imagina que já estamos aqui no dia 20 de janeiro e desde meados de novembro as girafas estão num galpão lá em Mangaratiba. Não tem nenhuma girafa exposta ainda num recinto grande lá no Bioparque. Ainda segundo as matérias sobre o caso, a intenção do Bioparque é expor algumas dessas girafas e as outras eles vão vender aí para zoológicos do Brasil. Então assim, nada mais é do que um grande negócio de compra e venda de animais. É por isso que eu disse naquele vídeo lá de março de 2021 e repito aqui agora, não vá ao Bioparque do Rio de Janeiro ou a qualquer outro zoológico. Pode até existir um trabalho de conservação envolvido e tal, mas no geral o ponto é compra e venda de animais. O Ibama aceitou a denúncia de um ambientalista chamado Márcio Algelli que disse o seguinte, abre aspas, As informações que recebi dão conta de que a limpeza do espaço é precária. O piso virou uma lama composta de urina e fezes. O cheiro de amônia no galpão é forte e o risco de doenças devido à falta de higiene é alto. Os animais não saíram para pegar sol desde que chegaram. Se não tem nada de errado, por que esses animais estão escondidos? O inciso 2 do artigo 3º do Decreto Federal 24.645 é claro ao dizer que acomodar animais em lugares anti-higiênicos ou que lhes impeçam a respiração, o movimento ou descanso ou os privem de ar ou luz é caracterizado como maus tratos. Em uma matéria do jornal O Globo, o ambientalista, mestre em zoologia e biólogo também Igor Moraes diz nunca ter visto a importação de tantos animais de uma vez assim, especialmente por serem animais de grande porte. E ele disse o seguinte na entrevista lá para o jornal O Globo, que eu estou deixando linkada aqui na descrição, abre aspas, Não entendo o motivo da quarentena não estar sendo feita diretamente no solário. Causa estranheza a chegada dessas girafas, até porque elas exigem espaço e tem uma série de peculiaridades no manejo do cativeiro. Nos zoológicos brasileiros não há programa de manejo para essas espécies, que são de fora. Então, onde está o interesse na conservação? Qual é o propósito de trazer esses animais? Desde 2019, há um projeto de lei tramitando no Congresso que visa atualizar a legislação dos zoológicos do país. Mas o projeto sofreu alterações e agora permite o comércio de animais dentro dos programas de conservação a nível nacional. Isso ocorreu, curiosamente, no mesmo momento em que houve essa importação. O Ibama disse que vai apurar as denúncias e a gente sabe que vai acabar ficando por isso mesmo. Outro dado que eu não consegui levantar, pesquisei bastante, mas é de onde vieram essas girafas. Será que elas foram capturadas na savana e colocadas num avião? Ou será que elas nasceram num zoológico lá e vieram? Não sei se é muito importante isso, mas eu acredito que para a opinião pública, se por acaso essas girafas foram capturadas na savana, eu acho que é mais fácil de mostrar para as pessoas que isso é errado. De qualquer maneira, eu não sei, eu não consegui levantar essa informação, mas os biólogos dizem que elas são muito selvagens, os próprios biólogos do bioparque, então dá a entender que elas não estavam acostumadas com a presença de humanos e por isso estão tendo essa quarentena. Dá a entender, não posso garantir, não posso provar. Então fica aí mais esse episódio lamentável na história dos zoológicos aqui do Brasil. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e em breve eu volto. Um grande abraço, tchau!